A BELA E A BELA Então eu soube, como sei agora, que ela mudaria a minha vida para sempre. Ele vem de um lugar secreto, bem abaixo das ruas da cidade, escondendo seu rosto de estranhos e longe do ódio e do mal. Ele me levou até lá para salvar a minha vida. E agora, onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Porque nós temos um laço mais forte que amizade e amor. Nós não podemos estar juntos, mas nunca, nunca estamos separados. Atenção, senhores passageiros do voo 102. Queiram-se apresentar ao local de companhia no meio de suas passagens. O que um australiano fazia no Canada? Fotos de safaris e... e a caça de uma caneca de cerveja decente durante seu tempo livre. Motivo da viagem, senhor Sander? Turismo. Vim à procura de uma caneca de cerveja. Boa sorte. Atenção, senhores passageiros do voo 103. Colestina, Sobre a-sousa. E aí foi solicitada uma suspensão quando ouvimos uma voz alta do banco dizendo moção concedida. Ninguém ficou mais surpreso do que o juiz, é claro, porque ele não ouviu nenhuma palavra, nenhuma. Desculpe, eu não queria atrapalhar. Catherine Chandra, Jeff Rucker. O Jeff vai se unir à nossa... Divisão de julgamento. Eu já ouvi os boatos por aí, bem-vindo a Nova York. Nós não podemos desprezar o poder da fofoca. O John me disse que você é melhor do que encomenda. E que você está terrivelmente apaixonada por ele e que desesperadamente tenta fazer disso um segredo. E aí, espera aí, eu não disse nada disso, não. Ai, graças a Deus eu já consigo me controlar. É, eu acho que eu estou na Berlinda. O John me disse que nós vamos trabalhar juntos. O Jeff vai cuidar da apelação Ehringer. Ehringer? Você já está familiarizado com o caso? Não, ainda não. John, mas o que é isso? Nós temos que terminar até sexta-feira. É por isso que eu quero que trabalhe com ele nisso. Consulte o arquivo, Cat. O assunto não está aberto para debate, é para fazer. O que é isso? Eu trouxe o material do Ehringer. Desculpe pela minha grosseria, que esse caso é muito importante para mim. O John me disse. Você entrevistou todas as vítimas. Senta, conte-me tudo. Eu preciso saber. É, foi de parte do coração. Todas aquelas menininhas. A menor tinha quatro anos. É difícil acreditar que alguém possa ser tão mal até você sentar e conversar com uma dessas crianças e escutar as histórias. Quando nós pusemos o Ehringer na cadeia, nós pusemos porque eu senti que era o momento certo. Se essa pena for retirada, eu... eu nem sei o que eu faço. Não será, não. Vamos fazer todo o possível, você e eu, juntos. Mas não posso fazer isso sem sua ajuda. Pode deixar. Vai ter tudo o que quiser. Vou levar isso para o hotel hoje à noite para dar uma olhada. Enquanto isso, seria realmente uma grande ajuda se pudesse me dar um resumo breve das questões envolvidas. A primeira questão é aceitarem o testemunho em videotape. Eles também alegam que o juiz errou em suas instruções ao júri. As anotações do Holloway sobre o Ehringer. Pode deixar isso quando for para a sua casa? O hotel do Reddler fica bem perto de lá. E eu achando que é para casa descansar. O hotel do Reddler fica bem perto de lá. O hotel do Reddler fica bem perto de lá. A CIDADE NO BRASIL 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 DEFEMOR A CIDADE NO BRASIL Ele correu até o topo, cruzando o parque todo, estava vindo do carrossel. Carrossel? Vai nos escrever como é esse homem? Ele... Ele tem uns 30 anos. Tem cabelos escuros, olhos escuros. E ele tem três cicatrizes aqui na bochecha esquerda. Quem é ele, Vincent? Ainda não. Só quando tivesse certeza. A Bíba Colas A Bíba Colas A Bíba Colas Amém. 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 Sinto muito, estou atrasado, tenho que ir falar com um cara sobre um apartamento. Como estão as coisas? Está tudo sob controle. Vejo você amanhã. Queria saber. O caso Erringer? O Jeff pediu algum dos caloros para fazer um rascunho? Não. Isso é trabalho dele mesmo. Seu primeiro rascunho está mal feito. Ele jogou no lixo, não? Talvez fosse lá que ele devia ter ficado. Qual é, Cat? Dá uma folga para o cara. Ele só deve estar sentindo pressão. Ele só está nervoso, Cat. Está nervoso demais. O que é que ele tá me acesso? Eu não sei o que é. Eu só vou comer, ahnão. Eu estou arrumando. O que é que ele consiga? Eu não quero passar mais. O que está havendo aí? Corre! 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 Cuja! Vai na frente! Corre! Corre! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pensei que estava... Morto? Sabe o que o Mark Twain disse? As notícias de minha morte têm sido bastante exageradas. Nós procuramos você semanas, meses. A CIDADE NO BRASIL 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 De 20 anos é um tempo enorme. Eu nem sabia se havia alguém... Em casa. Eu vou lhe contar. Houve algumas noites escuras em que achei que havia imaginado tudo. Estúdios, um velho, você, você especialmente. Então, o que está fazendo por aqui? Parece que sabia que eu estaria aqui. Catherine viu você ontem no carrocélio. Seguiu você até aqui. Catherine? Catherine Chandler, da promotoria? Que mundo pequeno. Então, tenho auxílio na promotoria. Catherine. Mais do que auxílio. As coisas mudam, eu acho. Então... O velho... Ele está... O pai está bem. Vou levá-lo até ele. Não! Eu acho que não seria uma boa ideia. O velho e eu nunca nos demos bem, você sabe disso. Depois que eu parti, nunca pôs os pés em Nova York de novo. Eu tinha medo de ele saber que eu estava aqui e me trouxesse para debaixo novamente. Ah... Mas agora está aqui. Estou sim. Tenho tido uns sonhos ultimamente. Com os túneis. Estranho, não acha? Eu estive em Casablanca, no Himalaia, no Paris, no mundo inteiro. Todo lugar, desde o sul de Oz até a Shangri-La. E sonho... Com um buraco no chão. Não é nada estranho... Quando tal buraco é o seu lar. Não é nada estranho. Ah, Vincent, está aí. O Pascal disse que havia subido, então não esperava... Devin. Você mudou. Faz... Tanto tempo. Pensamos que... Afinal, depois de tantos anos... Sem ouvir uma palavra em sua boca... Não apista... Se estava vivo... Ou morto. Você também não consta da lista telefônica. Não, mas você sabe o nome de nossos simpatizantes. Poderia ter mandado uma carta para mim. Isso teria custado muito a você. Você tem alguma ideia... Da dor... Da tristeza que me causou? Pai... É que é tão... Repentível... Um choque. Desculpe se aborreci você por não estar morto. Devin, por favor. Você sabe que há tanto... Para se dizer tantas perguntas... Que eu gostaria... Eu não sei como começar. Com que bom ver você deve... Ou sentimos saudades? Seria uma boa maneira de começar. Sentimos saudades. E você sabe disso, não é? É... Eu... Sinto muito. Isso não é fácil. Quem sabe a gente pudesse recomeçar. Sim... Deve ser ótimo. Bom... Agora diga-nos... Onde esteve? O que fez? Não. Não. Atualmente sou advogado na promotoria. Esbarrando, como fiquei sabendo... Com uma amiga de Vincent. Um advogado... É um feito considerável. Mas sabe, Devin... Eu sempre soube... Desde que era criança... Que quando resolvesse se aplicar... Você... Fazia grandes coisas. Deve ter estudado muito mesmo. Estou fazendo isso agora. No mês passado, eu estava no Quênia. Derek Sanders. Muito prazer em conhecê-lo. Tirava fotos de safários. Foi bom. A terra é incrível. A gente conhece mulheres interessantes. E antes disso... Eu... Eu fui um monge no Tibete. Raspei a cabeça... E entrei em contato com o meu lado espiritual. Foi tranquilo. Eu já fui quase tudo na vida até agora. Um professor respeitado. Um atirador de facas num circo. Um soldado condecorado. Um chefe famoso. Um médico. Eu também fiz um parto, pai. Houve complicações. Tive que fazer uma cesariana. Estava aterrorizado, mas não me mostrou... Não, não, não. Espere um pouco. Espere um pouco. Afinal, o que você fez foi uma cirurgia de risco. Por acaso teve formação médica? Eu li alguns livros médicos. Ah, você tinha alguns livros médicos. Que ótimo. Você tinha alguns livros médicos, não é? Você tem consciência dos riscos que expôs a pobre mulher. Infecção, hemorragia interna. Você... Você foi totalmente irresponsável. Você era o mais velho dos meninos. E os outros todos escutavam você. O Vincent... O Vincent se mira em você. Você não pode ligar o que acontece a você. Mas e quanto a ele? E se por acaso ele se machucasse? Eu fosse pego lá em cima. Você arriscou a vida dele. E pra quê? Só pra dar uma voltinha de carrossel? Você poderia ter perdido a mulher, ou a criança, ou ambos. Mas não perdi. E isso você não consegue explicar, não é? Você e todo o seu conhecimento médico não conseguiram salvar a minha mãe de morrer quando eu nasci. Deve ver. Você também? Ótimo. Não ligo. Eu disse que era um erro. Eu me encontro no caminho da saída. Devin, por favor. Não vá. Devin, volte aqui. Devin! Por favor. Ele falou com dor. Não com coração. Não fui eu. Claro que fui você. Não fui eu. Não fui eu. Não fiz nada. Mentira! Foi você, sim. Sempre é você. Eu odeio você. Eu odeio você. Eu odeio você. Eu odeio você. Você me assustou. Eu sei disso. Eu sei disso. As cicatrizes e a minha velha faca. Foi tudo que levei quando saí daqui. Temos que ter alguma coisa para contar. Certo? E o velho? Ele ficou bem? Você e o pai sempre foram tão duros. Eu tenho mais de 30, Vincent. Quando eu entrei lá, parece que tinha 14 novamente. Talvez seja por causa de minha mãe. Porque ele não pôde salvá-la. Talvez seja por isso que ele pega no meu pé todos esses anos. Ele me vê e... E sempre lembra do fracasso. Não vai voltar. Talvez daqui a 20 anos. Aquele bebê que eu trouxe ao mundo. Ele está ótimo. Tanto ele quanto a mãe, os dois. Deram um nome igual ao meu, Vincent. Harvey. Era o nome que eu usava na época. Então chamaram o bebê de Harvey. O meu pai não fala, mas eu sei como ele está preocupado. E eu, Devin. Com todos os lugares onde esteve, todas as vidas que viveu, ainda parece perdido. Você sabe que o pai tem razão. Seu amigo é irresponsável. Esta falsa identidade pode acabar colocando um monstro nas ruas para atacar meninas. Deve nunca deixar isso acontecer. Eu conheço bem. Você conhece o menino que ele foi há muitos anos. Não conhece o homem que ele é hoje. Conheço o coração dele. Eu sinto muito, Vincent, mas eu não posso deixar isso prosseguir. Há muita coisa em jogo. Nós construímos uma jangada. Como o Huck e o Jim, no Mississipí. Eu tinha outros amigos que cresceram comigo nos túneis. Mas Devin... Ele era o único... Irresponsável o suficiente... Para sonhar sonhos... E neles me incluir. Anos depois de ele partir, eu ouvia a voz dele sussurrando nas galerias. Eu vi o rosto dele refletido na piscina de espelhos. Então eu me virava... E ele já tinha ido. Se você o expulsar agora, Catherine... Ele irá outra vez. Me perdoa, Vincent. Mas eu não tenho outra escolha. Eu não tenho outra escolha. Bom dia, Jeff. Ou devo chamá-lo de Devin? Não importa. Eu respondo a todos. O Vincent me contou? Eu não vou mandar prender você. Eu sei o que significaria para o Vincent, seu pai. Mas eu quero que saia do caso Wering e desse escritório. Eu agradeço muito. Me dê o resto do dia para separar as coisas e... Pensar no que vou dizer ao Moreno. Estarei fora da sua vida à noite. Eu posso esperar até lá. Você me conta uma coisa. Sou charmoso, inteligente, trabalhador, então... Por quê? É isso que deseja saber? Nunca cheguei a saber o que queria ser quando crescesse. Ela não vai denunciar, mas... Ele concordou em se demitir. Suponho que assim seja melhor. Melhor? Como pode dizer isso? Não facilmente é seguro. Mas alguns relacionamentos só conseguem nos trazer duro. Embora a gente sempre deseja o contrário. Você ama o Devin como um irmão, eu sei disso. Eu amava ele também. E ainda assim ele nos deixou durante 20 anos. Sem nem nos dizer até logo. Na noite passada você fez tudo para ele partir de novo? Você me culpa. Eu culpo os dois. Como pode ser tão duro com ele? Se fui duro com ele quando criança foi para seu próprio bem. As escapadas dele... Ponham em perigo não somente ele, mas todas as crianças. Especialmente você. Eu sei o que aconteceu naquela noite no carro seu. E sei por que aconteceu. Você não sabe nada do que aconteceu naquela noite. E até onde eu posso me lembrar? Você sempre foi mais duro com Devin que com os outros. Vincent, por favor, eu juro. Eu sempre tentei ser justo. Ninguém sabe melhor do que eu como você tentou. E como conseguiu. Você foi um pai não só para mim, mas para todos os que precisavam de um pai. Sempre esteve presente. Para todas as crianças que eu conheci. Mas não para Devin. Por que, pai? Por que você deixou ele fora quando ele precisava tanto? Meu Deus, eu só fui assim. Meu Deus, eu fui assim. Foi um ano. Depois de ter perdido tudo. Meu trabalho. Meu bom nome. E a mulher que amava. Minha casa. Eu acho que teria... Congelado até a morte daquele inferno. Se não fosse por ela. Grace. Ela me contou sobre os túneis. E me mostrou o caminho para cá. E vagalosamente... Comecei a viver de novo. Grace. Era mãe de Devin. Ela era uma boa mulher. Mais velha do que eu. Não. Não era uma mulher culta. Mas tinha... Sua sabedoria. E um bom coração. Uma noite... Ela morreu. Trazendo ele à luz. E depois disso... Eu não quis separá-la dos outros. E além disso... Eu sempre pensei em voltar... A ele. Tinha também que pensar em você. Ele é seu filho? Já vai? Não. Será que eu posso entrar? Fugindo novamente. Prefiro dizer que é uma retirada estratégica. Um passo à frente da lei. Ninguém quer que você saia de Nova York. Por que a preocupação? Não parecia estar nada preocupada com o meu futuro. Porque eu sei o quanto significa para o Vincent. E o quanto o machucaria perdê-lo de novo. Vincent, porque sempre termina no Vincent. E o quanto vou feri-lo. Como no carrossel naquela noite... Quando quase fez com que ele morresse. Mas o que você sabe sobre o carrossel? Por que não vem comigo? Talvez seja a hora de saber o que realmente aconteceu. O que está fazendo? Nada que não tenha feito antes. Tudo começou comigo querendo uma faca. O pai disse não. As facas não são brinquedos. São perigosas e alguém pode se machucar. Guardei garrafas e... Poupei tostões. E comprei uma faca para mim. Alguém contou ao pai. Achei que o Vincent tinha me dedurado. Eu descobri depois que foi um outro garoto. Chamado Mitch. Mas então já era tarde demais. O pai havia tirado a minha faca. E eu quis descontar no Vincent. Nós brigamos. E eu perdi. O pai brigou comigo por ter desobedecido. Uma noite, alguns dias depois... Eu vim aqui... Eu e o Vincent. Eu chamei outros garotos. Foi minha ideia. Eu fiz com que viessem. E deu tudo errado. Vamos. Anda logo. Mas que coisa legal. Isso daqui é ótimo. Não dá logo. Depressa. Quase que eu caí. Mas algo saiu errado. Ei, o que está vendo aí? Vamos. Vamos embora. Corre. Rápido. Vamos. Não. Ei, parem aí. Não dá logo. Não dá logo. Não dá logo. Não dá logo. Deixa eu passar. Não dá logo. Fique onde está. Não saia daí. Vincent, vamos. Então você salvou o Vincent. Depois que ele me salvou. Depois que ele me salvou. O pai sabe o que aconteceu? Alguma coisa. Eu deixei de lado as partes piores. Mas ainda assim ele ouviu demais. Você arriscou a vida dele. Você arriscou a vida dele. E para quê? Para que pudesse andar no carrozelo? Talvez... Talvez até tenha feito isso tudo deliberadamente. Parece que tem um prazer perverso em me desafiar. E expor o Vincent ao perigo? Você queria que ele fosse preso? Era isso? Era maneira de se vingar dele assim pela briga? É isso aí. Eu queria que pegassem ele. Eu o odeio. Ele é um monstro. E eu o odeio. Não posso dizer que ele estava totalmente errado. Algumas vezes sim. Mas dessa vez, não. Carrosséis são para crianças. E se a gente quer andar, por que não vamos quando ele está aberto? O Vincent não pode ir durante o dia. Ele nunca andou de carrossel. Você quer ajudar ou está com medo? Eu me sentia tão mal com Vincent, por causa da faca, que eu queria fazer algo de especial para ele. Por que nunca disse a verdade, pai? Eu não sei. Acho que foi orgulho. Por quê? Nunca aprendemos a conversar um com o outro. Mas o que está fazendo aqui? Escutando. Aprendendo. É um pouco tarde para isso, meu velho. Só é tarde quando a gente quer que seja. Acho que me enganaram. O que pretende fazer com isso? Talvez nada. Talvez faça com que me odeie ainda mais. Talvez seja o que for. Acho que merece saber a verdade, Devin. Meu filho. Meu nome é verdadeiro. É Jacob Wells. Conheci a sua mãe. Quando recebi o seu recado, eu fui primeiro ao escritório. Encontrei isso aqui na minha mesa. E o Rascunho? Como está? Está mal feito em alguns lugares. A linguagem não é suficientemente clara em outros. Mas acho que vai manter o Wering na prisão por muito tempo. Veja isso aqui. Eu sou uma fraude. Só que uma boa fraude. Acha que ele vai ficar? Não. Não vai ficar muito. Mesmo quando era criança, ele sonhava com montanhas. E mares, maravilhosos e muitos palácios brilhando ao sol. Mas agora... Não importa aonde vá... Ele tem um lugar para quando voltar. Certo. E qual vai ser o seu destino dessa vez, senhor? Que tal o... Alasca? Temos um lugar no voo de 3 e 15 para Anchorage. Ótimo. Nome? Wells. Deve no Wells. Vamos ver. Que eu ia vind. É o meu... O que morreu? Amém. Amém.